1, 2, 3, vai! Belíssima é a canção do nosso companheiro, Denis Soares. Vamos lá! de atos belos podem vir de nossas próprias mãos, sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou pro dentro me preparar pra sem rebelde me aceitar, invencível expande o amor em fraternidade que eu desejo apenas amar e todo o mais de afetos cativar uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o pai glorificar todo o céu se organiza para vir nos transformar o cristo já nos auxilia para a vida nova ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou pro dentro me preparar pra sem rebelde e aceitar, invencível expande o amor em fraternidade e eu desejo apenas amar e todo o mais de afetos cativar uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o pai glorificar Amar é mais que dar que receber o amor, deixar fluir a força divina em nós Amar é mais que dar que receber o amor, deixar fluir a força divina em nós Apenas amar, apenas amar Apenas amar Valeu, valeu Alexandre